Eu quero abordar o tema de volta à cruz de Cristo, acho que é um tema imprescindível e muito relevante, atualíssimo, mas eu quero paralelamente usar um texto das Sagradas Escrituras em 1 Coríntios 3, versículos 5 ao 15. 1 Coríntios 3, versículos 4 ao 15. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolos, porventura não sou de carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Mantenham suas bíblias abertas, não as fechem, mantenham-nas abertas, para posteriores consultas. Santo Agostinho, bispo de Ipona, um teólogo argeliano, de um país africano, ele diz que a suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. A suficiência dos meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. À luz das escrituras, somos todos deméritos e merecedores. Romanos, capítulo 3, fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Penso não chocar, pois essa não é minha intenção, a única coisa que a gente merece de fato é o inferno. E a gente não vai para lá por causa de Jesus. Se você acha que merece um cargo melhor, reconhecimento, prestígio, que você merece, merece, no universo da graça, a palavra merecimento não existe. É tudo por mérito de Jesus. A gente ainda traz a inclinação para o mal. Nós herdamos a pecaminosidade e ela ainda está aqui na nossa natureza. Ainda que quando da regeneração do Espírito, quando aceitamos a Jesus, que na verdade foi Ele quem nos aceitou, aí a gente recebeu uma nova natureza. A natureza que nos faz voltar para cima, para as coisas celestiais, para as coisas boas, para as coisas produtivas, edificantes, relevantes, para as coisas que trazem glória para o nome de Deus. Mas é uma briga constante, porque existem duas naturezas e elas são antagônicas. Há uma luta permanente, que só vai terminar quando a gente descer a tumba fria. Enquanto o seu coração bater, enquanto houver oxigênio nos seus pulmões, você vai ter que saber subjulgar o teu ego, renunciar a essas tendências pecaminosas, para poder viver uma vida que represente a vida de um seguidor de Cristo verdadeiramente. Esse antagonismo vai permanecer até que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Esse antagonismo vai permanecer até que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Há uma constante luta entre a carne e o espírito e vai vencer quem você alimentar mais. Então, alimente o seu espírito, para que você possa neutralizar o poder da carne. Há um antagonismo entre o fruto do espírito e as obras da carne. Todos nós trazemos um Abel e um Caim na nossa natureza. Vence aquele que a gente mais alimentar. Então, alimente o teu Abel e deixa Caim padecer de fome. Mark Twain, dramaturgo, comediante, filósofo norte-americano, ele diz que somos todos como a lua. Temos um lado escuro que não queremos que ninguém veja. Esse lado escuro, sombrio, nada mais é dentro do nosso conhecimento bíblico, teológico, ou a nossa natureza adâmica, que grita aqui dentro, que não quer levar desaforo para casa, que quer ter razão, a última palavra, que não tolera, que não releva, que briga por questiúnculas, questões mínimas, irrelevantes, questões pequenas. E Deus, do outro lado, não está interessado em ferir o nosso orgulho. Deus quer destruir o nosso orgulho. Porque o orgulho ferido ainda é o orgulho. Orgulho bom é o orgulho morto. Há uma abelha e há uma mosca dentro de nós. A abelha representa a nova natureza. A mosca representa todas as sujidades latentes da nossa alma. A abelha trabalha em um ambiente limpo. Ela produz mel. E do mel tem muitos derivados saudáveis. Ela trabalha dentro da coméia. Ela é industriosa. Trabalha em equipe. Existe a abelha rainha. Existe o zangão, que reproduz. E a grande maioria são as abelhas operárias. O ambiente dentro da coméia é limpo, higienizado, saudável. É o lado bom da vida. As moscas têm predileções por latas de lixos, por corpos e sepultos, por escarro, por excrementos. E a gente tem que aprender a asfixiar, a sufocar esse lado mosca que existe dentro de cada um de nós. Nos voltando para Deus, para os seus ensinamentos, para uma vida de oração, de consagração e de renúncia. De volta à cruz de Cristo. Temos chamado de cristianismo aquilo que na essência não é cristianismo. Porque quando se tira a cruz do centro, quando se descentraliza a cruz, o cristianismo assume o papel da religião e perde a sua razão de ser, deixando de ser cristianismo. Porque cristianismo só é cristianismo se houver cruz, se houver renúncia, se houver santidade, se houver vida reta, se houver vida de amor absoluto por aquele que morreu por nós. Cristianismo sem cruz é religião, é clube social, é ajuntamento de homens, é tudo que você imaginar e não puder imaginar. Mas cristianismo só é cristianismo se houver cruz e se houver Jesus no centro. Ou mais é canoa furada, é panela, é religião e o que menos a gente precisa é de religião. Mais Jesus, menos religião. Mais Jesus, menos religião. Mais Jesus, menos religião. A religião cansa, mas Jesus nos faz descansar. A religião cansa, mas o evangelho nos faz descansar. A religião cansa, oprime, mas Jesus e a sua palavra libertam. Quem quiser vir após mim, ninguém está obrigado. não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quem quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz, segunda, segunda, de janeiro a janeiro. E siga-me. ultimamente o que a gente tem presenciado é a descentralidade da cruz, tiraram a cruz do santo. Há um trono no coração de cada ser humano e esse trono pertence a Jesus, mas muitas vezes Jesus está do lado de fora e quem está sentado nesse coração é o ego. É a vontade própria. É a contumácia, é a desobediência. e quando o ego ocupa o centro do coração, se assenta no trono do coração, tudo que essa pessoa fizer, vai fazer com uma visão antropocêntrica. Conhece esse tipo de gente que acha que o mundo tem que girar em torno do próprio umbigo, tem que gravitar, em torno de si mesma. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sempre eu. Gente que tem uma vida egocentrada, o ego no centro, uma vida antropocêntrica, antropos do grego homem no centro. Um indivíduo, um crente pode sim ter uma vida egocentrada ou uma vida egocêntrica, uma instituição, uma igreja, o que dizer da igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja nababesca, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de recursos, mas puseram Jesus do lado de fora. Apocalipse 3,20, a gente usa indevidamente esse texto, dizendo para o pecador, para o ímpio, este estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Só tem que a aplicação desse texto, é uma aplicação equivocada, porque originalmente não está se referindo ao pecador, ao não religioso, a quem não tem Jesus, está se referindo à igreja, uma igreja que excluiu Jesus. já vi excluir membro, obreiro e pastor, infelizmente já vi também excluir Jesus, a igreja de Laodiceia. E Jesus, mesmo sendo rejeitado, não rejeitou a igreja. Mesmo a igreja tendo dado as costas, ele não deu as suas costas para aquela igreja. Ele permaneceu do lado de fora na porta batendo, ora serenando, ora fazendo só os caldantes, ora a temperatura elevada, ora a temperatura muito baixa e ele insistia, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque a fechadura do coração, ela só existe do lado de dentro, ela não existe do lado de fora. E Jesus, diferentemente de Satanás, não chega chegando, não chega empurrando e não coloca os pés na porta. Se você voluntária e deliberadamente remanejar a maçaneta e abrir a porta e convidá-lo, ele entra, ele se assenta à mesa e ceia com você e você terá alegria de ceiar com ele. De outro modo, ele vai continuar lá fora. A igreja de Laodicea era autossuficiente, era antropocêntrica, seu evangelho não levava em consideração a cruz. Tudo ali girava em torno do personalismo, em torno da figura do líder, em torno da igreja que tinha uma vida nababesca. quem dá o segundo lugar a Jesus não lhe dá lugar algum. Se Deus é o seu copiloto, então está na hora de você mudar de lugar e dizer eu me arrependo no pó e na cinza. Quanta presunção eu ter assumido o volante, o mancho, o guidom, a direção e ter te colocado no banco de carona. Tem muitos lares, casamentos, obreiros, pastores, membros se arrebentando, se autodestruindo e depois se queixando e dizendo Deus, por que que tu permitiu? É simples, o volante está na mão de quem? Você coloca Jesus no banco de carona e não quer se arrebentar. Jesus fica no banco de carona e você dirigindo para lá, dirigindo para cá, fazendo curvas sinuosas, uma hora vai se chocar, uma hora vai dar errado. Põe o pé no freio, baixa a cabeça, abre a porta, vai lá e diz Jesus que tolice, que absurdo, estou com vergonha de ter colocado as minhas mãos no volante, por favor. Aquele é o lugar que eu nunca deveria ter estado antes. O volante é teu, a minha vida é tua, a minha sangue é tua, o anjo é teu. eu fico vendo aqui a complexidade desta igreja do novo testamento, primeiro aos corintios, capítulo 3, uma igreja fundada por Paulo, uma igreja cheia de privilégios, capítulo 1, versículo 7, Paulo escreveu nenhum dom vos falta, uma igreja carismática, pentecostal na sua essência, todos os dons em exercício, don da palavra da ciência, palavra da sabedoria, dons de curar, de discernimento dos espíritos, de profecia, de interpretação de línguas, variedade de línguas, dons de milagres ou dom de maravilhas, dom da fé, todos os dons estavam disponíveis àquela igreja, era uma igreja carismática, que vem de carismata, cheia de dons, talentos, habilidades, mas era uma igreja que tinha dificuldade de chamar Jesus para o centro, e Jesus, ele vivia na periferia desta igreja, querendo adentrar, querendo vir ao centro daquela igreja, mas havia egos inflados, sensíveis, ultra-sensíveis, o perfil psicológico da membresia daquela igreja era um perfil enfermiço, doentio, patológico, porque havia muitas contendas, desavenças, rixas, emulações, iras, pelejas, capítulo 6 do capítulo da primeira carta, crente levando o crente aos tribunais, processando o crente, era uma igreja litigiosa, cheia de rixa, capítulo 1, Paulo fala que foi me comunicado através da família de Cloé, que a contenda entre vós, porque um ousa dizer eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apólos, outro diz eu sou de Cervas, o primeiro apóstolo, conhecido também como Pedro, e ainda o quarto grupo que se dizia pertencer a Jesus, mas era tão contendero como os integrantes dos demais grupos, uma igreja fracionada, dividida, uma igreja doente, no capítulo 2, Paulo fala dessa primeira carta, sobre três classes de crentes, os carnais, os naturais, e os espirituais, e ele diz, mas nós temos a mente de Cristo, mas outros não tinham essa mentalidade cristã, capítulo 3, que é objeto de nossa reflexão, ele fala dos fã-clubes na igreja, eu sou de Paulo, grupo de Paulo, que estava indiferente ao grupo de apólos, no capítulo 1, são citados quatro grupos, aqui dois, havia disputa predatória, a igreja estava dividida, e em muitas igrejas, dizem, eu sou de fulano, e não de beltrano, certamente, aquele líder, que está sendo aclamado, ovacionado, reconhecido por uma parte da igreja, por uma parte da instituição, que está catacultando ele, numa posição de visibilidade, ele ficaria muito feliz, mas não Paulo, cuja vida estava crucificada, aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo na carne, agora eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, ainda em Gálatas 6,17, ele diz, desde agora ninguém me quiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, porque desde então, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, está crucificado para o mundo, está crucificado para os elogios, para as bajulações, para os aplausos, para os reconhecimentos, Paulo respirava Jesus, Paulo absorvia Jesus, Paulo, ele tinha uma bandeira, e esta bandeira era Jesus, 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 e Jesus era o único assunto do ministério de Paulo, Diferentemente de muitos que buscam palmas, Paulo buscava almas, Paulo não era artista, Paulo era adorador, o artista, ele busca palmas, holofote, mas o adorador, ele busca a presença do Senhor, uma vida quebrantada, santificada, de renúncia, aí lá na igreja de Corinto, o fã clube de Paulo, eu sou de Paulo, aí um outro grupo, um outro fã clube, que dizia, sou de Apolos, um pregador muito eloquente do Novo Testamento, só tem que tanto Paulo quanto Apolo, o Apolos, eles não concordam em terem fã clubes, e Paulo então, contrariado, ele diz assim, porque dizendo um eu sou de Paulo e outro, eu de Apolos, porventura, não sois carnais, a atitude de vocês não está correta, porque tudo que é feito através de mim, não depende de mim, nas palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 17, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto, do pai das luzes, em quem não há sombra, nem mudança, de variação, era o que Paulo queria falar em outras palavras, gente, se vocês conheceram Jesus através de mim, se vocês receberam a restauração, a renovação, a regeneração, a purificação, a santificação, isso tudo veio de lá, não veio de mim, veio de cima, não veio de dentro de mim, veio do alto, veio do pai das luzes, eu sou apenas um canal, eu vou simplificar aqui, eu fui num shopping no Rio de Janeiro, e fiquei atordoado com o valor das torneiras bem acabadas, designs arrojados, torneiras de 18 mil reais, de 13 mil, aí o outro disse, tem torneira de 60 mil, dependendo da mansão e do que ela é feita, eu estava apreciando uma torneira bem acabada, acabamento arrojado, sofisticada, caríssima, e me veio à mente, essa torneira é Jesus, a mão que abre e fecha a torneira é a mão de Deus, a água que sai da torneira é o Espírito Santo, e eu sou o que? aí Deus disse, você é o cano atrás do reboco, o Espírito, a água vem e descedenta o meu povo, o Espírito que a água vem, passa pelo cano, sai pela torneira e mata a sede da igreja, e quando a gente chega numa casa, por mais linda que ela seja, ninguém fica encantado com o cano, mas que cano bonito, mas que cano o que está atrás do reboco, o cano não é visto nunca, ninguém aprecia o cano, ninguém nem toma consciência de que o cano está lá, e Paulo está tentando dizer isso para os corintios, eu e Apolo somos canos, a água passa, sai pela torneira e quem decide abrir muita torneira, fechar a torneira, estancará a torneira, é Deus, logo a igreja cresce, não é por causa de Paulo, a igreja cresce, não é por causa de Apolo, nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas canais, veículos da graça, e ele usa o pronome relativo quem, e quem é Paulo, e quem é Apolos, senão ministro pelos quais creste, é interessante na chave bíblica do novo testamento grego, você não vê o pronome relativo quem, mas o pronome relativo que, são vários os pronomes relativos, há exemplos de que, quem, qual, como, onde, como, quando, então que, quem, são pronomes relativos também, mas Paulo originalmente não usa o quem, ele usa o que, que é Paulo, que é Apolos, mas os gramáticos revisores, comprometidos com a pureza da língua, quando traduziram do grego para o português disseram não, quando se refere a pessoa, usa-se normalmente o quem, quando se refere ao objeto, usa-se o que, vou dar um exemplo, que é isto, aí eu explico é uma caneta, mas quando eu me refiro a alguém, eu não posso dizer que é ele, eu digo quem é ele, relativo a pessoa, mas Paulo propositadamente usou o que se referindo a pessoa dele e a pessoa do seu companheiro Apolos, mas os gramáticos, os tradutores, não tiveram um feeling, ou seja, não perceberam a manha do negócio, que Paulo ali, propositadamente estava se colocando como um objeto, como um vaso, como um instrumento, aí tentando acertar, erraram, erraram feio, aí a nossa tradução diz quem é Paulo e quem é Apolos, quando originalmente ele diz quem é Paulo, porque ali ele está se colocando como um objeto, quem é Apolos, senão ministro, por intermédio de nós, vocês chegaram ao conhecimento da graça de Deus, então nunca se acha demais, porque tudo que é demais sobra, e tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo, tem boa formação, tem estudo, tem experiência, tem habilidade, tem competência, tem potencial, tem dons, tem talentos, parabéns, mas ó, menos, 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 não se ufana, não se insoberbeça, não se ache, ah, porque, não me leva mal não, mas eu sou a última bolacha do pacote, normalmente, a última bolacha do pacote vem quebrada, então, menos, vamos fazer um coro aqui, todo mundo, menos, aí digo assim, baixa a bola, baixa a bola, menos, menos, Paulo está dizendo, vocês aí, fizeram fã clube, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, gente, a gente é apenas o cano atrás do reboco, é o cano atrás da parede, quem tem que receber louvores, glórias, é a torneira, é a mão que abre e fecha a torneira, e a água que sai da torneira, o cano, já está de bom tamanho, ficando atrás do reboco, não importa o quanto Deus te use, não importa o quanto Deus ainda há de te usar, você é apenas o cano, o cano, o cano, atrás do reboco, menos, um dia, pastor Antônio Larendes, eu fiquei encantado, sabe com quem? Com Madonna, o que a gente pode aprender de Madonna? Eu disse assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse aprender algo bom de Madonna, mas dando uma entrevista, a repórter disse assim, Madonna, diga-me aí, qual é a tua maior missão? Ela diz, a minha maior missão é desinflar o meu ego, por tantos aplausos, holofotes, cachê milionários, hotéis, cinco estrelas, tantos paparicos, com tantos afagos e abraços, e todo mundo me tratando como diva, como deusa, como divindade, divindade, a minha maior missão, é não perder o senso de humanidade, que eu sou de carne, osso, sangue, músculo, pele, tutano e cartilagem, Deus pode me usar, me usar, me usar, e daí? Daqui a pouquinho eu tenho que usar o vaso sanitário, Deus me usa, me usa, me usa, me usa, e daí? Eu também uso papel higiênico, tem gente que sofre de síndrome de pavão, abre, né? Abre, a cauda, para não dizer o rabo, que eu sou um pregador fino, não vou dizer rabo aqui no púlpito, jamais, quando eu falar de pavão, eu vou falar a cauda, não vou falar rabo, que eu não sou, não sou bobo, não sou pregador inexperiente, chegar aqui no púlpito, o pavão abre o rabo, não, o pavão abre a cauda, estufa o peito, menos, pavonídeo, menos, eu conheço muito pavão de peito estufado, e de cauda, ou rabo, sei lá, que virou espanador, hoje é pavão, amanhã está tirando teia de aranha lá de cima, faça o espanador, quem dá vida é Deus, a coisa mais fácil é morrer, gente, a primeira coisa, que quando eu cheguei aqui, eu procurei, foi ter um cafezinho, um aparelho, para aferir a pressão, já fui montanhista, alterofilista, já fui tantas coisas, hoje eu tenho fibromialgia, eu fiz uma ortognática bimaxilar reconstrutiva, que há dois anos, ainda me recuperando, que ainda até hoje não me recuperei, eu estive aqui, foi a primeira pregação, depois da minha cirurgia, onde eu tive uma parada cardiorrespiratória, e até hoje, 54 parafusos de titânio, 7 placas de titânio, tenho parestesia, não sinto nada na boca, e se eu pego um objeto de aço de ferro, e passo a receber uma descarga elétrica, como acabei de receber aqui, não sinto a minha mandíbula, não sinto o meu maxilar, há uma confusão neural, houve rompimento dos meus nervos, o cérebro manda a mensagem, ele não responde, e eu fico pensando, onde está a minha boca? Imagina o desconforto, a insegurança, para vencê-la a cada instante, para falar a um público, quando você não tem, a percepção da própria boca, fisioterapia, tratamento a lese, e muito trabalho psicológico, para acreditar que a boca está simétrica, está direitinha no lugar, quando o cérebro me diz que ela não está, uma esposa que entra e sai de depressão, desde que passou, por um câncer, e perdeu a mama, um filho com craniocinostose, craniocinose, e síndrome de Apertir, e este sofrimento, me humaniza, quando o pavão, começa a ir, quero ter uma conversa contigo, eu disse, sai daqui pavão, eu sou de carne, osso, sangue, músculo e pele, comedor de arroz, feijão e ovo, que faz alegria do povo, eu sei quem eu sou, eu não me iludo, e Paulo está dizendo para o fã clube, menos, eu não sou tudo isso que vocês estão dizendo não, eu plantei, a Paulo regou, mas é Deus que dá o crescimento, eu não tenho o privilégio, que o pastor Carlos, filho do pastor Antônio Larentes tem, de ter nascido no lar cristão, o pai obreiro, o pai pastor, o pai um grande líder, não, o pai era caixaceiro, alcoólico, inveterado, nossa família estava chafundada no espiritismo, na umbanda, que imbanda no alcoolismo, e eu saí de lá, do submundo, do esgoto, das trevas, aí Jesus me dá oportunidade de estudar, de me formar, ele me dá uma mulher, me dá filhos, ele me dá sabedoria, entendimento, doos, talentos, e agora eu vou dar uma de pavão, eu sei de onde é o fim, devolta a cruz de Cristo, não é o homem no centro, é Jesus no centro, o meu lugar é atrás do reboco, o meu lugar é atrás da parede, e está de bom tamanho, porque no cristianismo, o cargo mais elevado é o de servo, gente disputando o cargo, puxando o tapete de outro, em uma disputa predatória, o maior cargo, o mais elevado cargo, é o de servo, e o servo só tem um direito, o de abrir mão do seu direito, toda a nossa eficiência, sem a suficiência de Cristo, é pura deficiência, diz comigo, toda a nossa eficiência, sem a suficiência de Cristo, não passa de deficiência, então meu querido, então minha querida, menos, que a sua missão, que a sua maior missão, a partir de hoje, seja, desinflar o ego, recolha a cauda, baixa a cabeça, saia de mansinho, e leve o seu banquinho, posso tirar aqui o paletó, pressão alta, está entendendo, já sentindo Zé Maria, chegar aqui, Zé Maria, o carioca diz que é a morte, mas não vai chegar não, a morte é democrática, a morte não quer saber, quantos anos você tem, se tem cabelos brancos, cabelos pretos, porque leva o velho, leva o jovem, leva o adolescente, o pré-adolescente, a criança, leva o feto no ventre, quem está muito doente, condenado à morte, ainda vive 5, 10 anos, quem está cheio de saúde, de repente, está um colapso, morre, a morte não quer saber, se tu tem diploma, se tu é culto, se tu é leito, se tu é feio, se tu é bonito, se tu é mato, se tu é gordo, se tu é preto, se tu é branco, mameluco, maluco, a morte não quer saber, se tu é casado, solteiro, viúvo, divorciado, tico-tico no fubá, a morte é democrática, ela bate na porta, do pobre, da choupana, do pobre, no palácio dos ricos, e poderosos, a morte só exige uma coisa, que você esteja vivo, coloca a mão no coração, está batendo? Então, lamento dizer que você é um forte candidato para a morte, porque a morte não tem compromisso com mortos, a morte só tem desejo pelos vivos, se você está vivo, a morte está de olho em você, estamos todos na mira do inferno, mas debaixo da proteção de Deus, que nenhum dos senhores, que nenhuma das senhoras, vivam menos de cem anos e com muita saúde, mas ninguém garante, cada um tem o seu tempo de vida, e a soma dos nossos dias, estão registrados nas mãos do Todo Poderoso, eu não sei quando vai ser a minha hora, então, com tanto senso de finitude, senso humanitário, com tanta consciência, de que sou de carne, ósseo, sangue, músculo e pele, comedor de arroz, frijão e ovo, que faz a alegria do povo, peraí, eu vou dizer diferente de Paulo, eu vou dizer diferente de Apóstolo, sou apenas um instrumento, um objeto, um vaso, um veículo, um meio, sou apenas um cano, glória, pois, a torneira, glória, pois, a mão que abre e fecha a torneira, glória, pois, a água, e ao Alex, já está de bom tamanho ser um cano, se você não quer ser um cano, tu vai entrar pelo cano, para você não entrar pelo cano, tu tem que ser um cano, aí Paulo diz assim, pois quem é, versículo 5, Paulo, e quem é Apólos, lembrando que no original está, quem é Apólos, e quem é Apólos, senão ministros, pelos quais creches, e conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apólos regou, mas Deus, deu o crescimento, não é um culto ao personalismo, não é figura do líder, é a figura de Deus, é o cristocentrismo, e não o antropocentrismo, é Cristo no centro, e não um homem, um líder, no centro, pelo que nem o que planta, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento, quem é usado por ele, quem prega, quem ensina, não é coisa alguma, é apenas um vaso, um instrumento, um canal, um meio, um cano, ora, o que planta, o que rega, são um, mas cada um, receberá o seu galardão, segundo, o seu trabalho, temos um papel, relevante, preponderante, somos instrumentos, somos úteis, mas isso, não nos dá o direito, de queremos ocupar o centro, o nosso lugar, é atrás da parede, é atrás do reboco, a diferença, é que alguns canos, tem umas polegadas, outros tem polegadas a mais, eu, por exemplo, sou um cano, que dá para abastecer, a cidade inteira, em casa, todo mundo, foi feito assim, fica de pé, um anzinho, olha essa outra cana, o pai, o filho, dá para abastecer, a Rússia, obrigado, para pagar o mico, com o papai, diz aqui, o texto, porque nós, somos cooperadores, de Deus, e vós, sois lavoura, de Deus, edifício de Deus, ele usa figuras, de linguagem, Paulo poderia, seu apóstolo aqui, não, a intenção, é ele, revelar o seu lugar, dentro do reino de Deus, apenas um cooperador, é o apóstolo, é o líder, sim, mas aqui, ele quer enfatizar, que ele é apenas, um cooperador, e o seu companheiro, Apólos, também, e ele diz, que a igreja, é a lavoura, de Deus, e eles, então, assumem o papel, de jardineiros, e agricultores, viticultores, homens, do campo, que cuidam, da semeadura, do plantio, eles que regam, e eles que colhem, uma vida produtiva, e se a igreja, é uma lavoura, Paulo, Apólos, e outros, são, jardineiros, de Deus, os agricultores, de Deus, às vezes, a lavoura, é ameaçada, por pragas, heresias, falsas doutrinas, lagartas, outros insetos, então, tem que ter, o impesticida, o inseticida, tem que combater, as pragas, com a palavra, com o evangelho, genuíno, religião, não vai funcionar, nesse caso, e ele diz, que a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, também é um edifício, e ele fala, sobre aqueles, que edificam, aqueles, que constroem, edifícios, usando ouro, prata, e pedras preciosas, a quem, constrói, um edifício de ouro, outros, constroem, um edifício de prata, outros, constroem, um edifício, de pedras preciosas, material, de primeira, linha, isto fala, de, fazer a obra, de Deus, levando em conta, apenas, o nome de Deus, 1 Coríntios, 10, 31, um, quer comais, ou quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazem tudo, para a glória de Deus, quando você faz, tudo para a glória de Deus, você está, edificando, um edifício de ouro, de prato, de pedras preciosas, quando você, faz qualquer, qualquer coisa, no reino de Deus, para a tua própria glória, para se, completar, você está, usando material, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, você está, edificando, um edifício, de madeira, de palha, e de fêmur, e o fogo, vai provar, a obra de cada um, está dizendo, um pouquinho, mais embaixo, o fogo, é a metáfora, do Espírito Santo, tudo, que você, fizer, Salmo 100, versículo 2, serviu o Senhor, com alegria, se o que você, está fazendo, na obra de Deus, não está fazendo, com alegria, o fogo, vai reprovar, tua obra, naquele dia, tu será, um salvo, por causa, dos méritos, de Jesus, mas você, não receberá, galardão, por tudo, que fez, por tudo, que suou, quando esteve, aqui em vida, 1 Coríntios 4, 16, ou 16, 14, melhor dizendo, todas as vossas coisas, sejam feitas, com amor, se o que você, faz, não tem amor, o fogo, vai lamber, vai ter combustão, imediata, e você, não vai ter, regalardão, nada, façais, por contenda, por vanglória, mas, por humildade, Filipense 2, 3, Filipense 2, 14, nada, façais, por murmuração, e contenda, se o que você, faz, é murmurando, ou contendendo, tu está, edificando, um edifício, de palha, de madeira, e de feno, não, não, resistir, ao calor, do fogo, ao escrutínio, do Espírito Santo, a gente, fica, interessado, em saber, o montante, para mim, por exemplo, vale, o fluxo, o fluxo, e o montante, de obras, Deus não, Deus não considera, a montante, o quanto você suou, o quanto você se cansou, o quanto tempo, você se dedicou, a obra, ele quer saber, quais são as motivações, que acompanharam, quando você se propôs, a fazer a obra, quais são os sentimentos, com que intenção, com que motivação, foi pela honra dele, ou para se locupletar, foi com humildade, ou pisando, machucando, ferido, fazendo das pessoas, degraus, para você chegar, ao topo, eu cheguei, mas você pisou, para chegar, você mentiu, para chegar, você enganou, para poder chegar, puxou o tapete, de muita gente, para poder chegar, vitória, sem escrúpulo, não é vitória, derrota, eu não quero, subir alto, se eu tiver, que ter um caráter, baixo, então, Deus, não fica encantado, com muito serviço, com muito trabalho, com muito suor, ele quer saber, o que te leva, a suar, o que te leva, arregaçar as mangas, e colocar a mão no arado, o que te leva, acordar cedo, o que te leva, vir, à escola, a ebom, à igreja, ao culto, com que motivação, com que intenção, e Paulo está dizendo aqui, segundo a graça de Deus, versículo 10, que me foi dada, pois eu, como sabe o arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um, como edifica sobre ele, ele está dizendo, que a obra, só tem um fundamento, Jesus Cristo, e ele como sabe o arquiteto, tem um fundamento, e o fundamento, ele colocou ali, Jesus Cristo, não pode ser outra coisa, religião, modismo, legalismo, tem que ser Jesus, e ele diz, veja, como cada um edifica, sobre esse fundamento, e ninguém pode, pôr outro fundamento, ao não ser Jesus, ou seja, a centralidade da cruz, não pode remover, Jesus do centro, a cruz do centro, o calvário do centro, porque quando você quiser, a melhor definição de amor, a melhor definição de graça, não corra para o dicionário, vai para o calvário, o calvário é a maior, amostra, e que melhor define, o que significa graça e amor, e Paulo diz aqui, porque ninguém pode, pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, e se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício, de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, fé no palha, a obra de cada um, se manifestará, na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo, será descoberta, e o fogo, a metáfora do espírito, provará, qual seja a obra de cada um, se a obra, que alguém edificou, nessa parte, permanecer, passar pelo crivo do espírito, pelo escrutínio do espírito, esse receberá galardão, porque tudo que fez, foi para a glória de Deus, com amor, com humildade, versículo 15, mas se a obra, de alguém, se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal, será salvo, todavia, como pelo fogo, vai ser salvo, pelos méritos de Jesus, pelas obras de Jesus, porque ninguém, é salvo, pelas próprias obras, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, se glorie, mas aquele, que muito suou, muito se cansou, no reino, mas fez a obra, com as motivações, equivocadas, com os sentimentos, equivocados, com pretensões, que não foram, de glorificar a Deus, tudo o que fez, todo o suor, todo o trabalho, vai ser consumido, pelo fogo, porque o Espírito Santo, vai aferir, vai provar, a obra de cada um, e ele que vai dizer, esta obra está provada, foi feita para a tua glória, ou diz assim, está reprovada, se consumiu, como palha, no fogo, como feno no fogo, como madeira no fogo, então, não basta se cansar, não basta suar, não basta se gastar, tem que se desgastar, tem que suar, tem que se dedicar, mas para a glória de Deus, com alegria, com amor, sem contenda, sem murmuração, sem rixa, sem peleja, sem ira, sem contenda, com os sentimentos, mais puros, eu, me perdoa pastor, eu, não sei, mas eu já estou terminando, a minha fala, porque também, preciso muito, lhe ouvir, e aprender, e esse povo, é um povo, é um povo privilegiado, pelo pastor e líder, que tem, eu, se não fosse, um pastor, também, que tivesse, as obrigações, que eu tenho, eu me orgulharia, muito, de ser, sua ovelha, pastor, sem nenhuma demagogia, e o senhor, é um dos que mais, é convidado, para poder estar, numa escola bíblica, do que lá, de destas, aqui, em todos os lugares, por onde eu passo, às vezes, a sua agenda, seus compromissos, é que não lhe permitem, contribuir, o quanto o senhor contribui, com o povo aqui, com outros povos, por aí, Deus abençoe a todos, no nome do senhor, Jesus Cristo, e eu, só quero, encerrar, dizendo, Deus, não está, interessado, em ferir teu orgulho, mas sim, em destruí-lo, porque, orgulho bom, não é orgulho ferido, porque, orgulho ferido, ainda é orgulho, orgulho bom, é orgulho morto, é uma morte diária, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muitos frutos, sua vida, só será produtiva, quando você morrer, para si mesma, quando você, morrer, para si mesmo, não pode ser cheio de si, aquele que prega, um Cristo que se esvaziou, então, menos, a ele, toda honra, toda glória, e todo louvor, vocês podem aplaudir, o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo. Aplausos. Aplausos.